Trazendo informação pra você. Teve busca e apreensão na casa de um delegado e de três investigadores da Polícia Civil. Eles são alvos de uma operação do Ministério Público que investiga o crime de concussão. Vou começar com a Thaís Travessoli, que vai explicar, inclusive, pra gente, né, melhor, do que esses policiais são suspeitos. Crime de concussão. Explica melhor pra nós, conta quem são, onde foram e onde foi essa operação também. Thaís Travessoli, seja bem-vinda, bom dia pra você. Oi, Jason, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá acompanhando o Balanço Geral. Jason, essa operação aconteceu hoje pela manhã aqui em Curitiba, viu? Operação do GAECO também teve a participação da Corregedoria da Polícia Civil. Foram cumpridos quatro mandados, Jason, de busca e apreensão na casa dos quatro investigados. Delegado Matheus Laiola, da Polícia Civil e também quatro investigadores da Polícia Civil. Foram apreendidos quase 30 mil reais em dinheiro, exatamente 29 mil, 255 reais, mil dólares, uma arma de fogo, já são também 16 celulares, equipamentos eletrônicos também. A investigação envolve, como eu disse, então, o nome do delegado Matheus Laiola e também de três investigadores. Dois deles já estão aposentados e outro investigador já não trabalha mais na delegacia do meio ambiente. Jason, o GAECO apura o quê? O crime de concussão, quando o servidor usa o cargo pra exigir vantagem indevida. A suspeita é de algo que teria acontecido em fevereiro de 2019, Jason. Segundo o GAECO, eles são investigados por conta de algo que teria acontecido com o dono de um posto de combustíveis aqui de Curitiba. Eles teriam cobrado o valor pra que uma investigação, pra que uma fiscalização, ou melhor, não acontecesse nesse posto de combustíveis. Um funcionário do posto teria sido levado até a delegacia do meio ambiente e teria ficado lá pelo tempo de seis horas e teriam exigido o valor de 50 mil reais pro dono do posto pra que liberassem esse funcionário. Valor que depois teria sido diminuído pra 10 mil reais e esse valor teria sido pago pelo dono do posto pra então liberar o funcionário. Jason, nesse momento a Polícia Civil já se manifestou por meio de nota. O que diz a nota da Polícia Civil referente a essa investigação? Que a Corregidoria da Polícia conduz as investigações de cunho administrativo para apurar eventuais infrações por parte dos servidores. Que a Polícia pauta suas ações na retidão ética e técnico profissional, não compactuando com desvios de conduta. Delegado Matheus Laiola também se manifestou por meio de nota, viu Jasson? Que ele disse que recebeu nessa manhã os agentes do Ministério Público na casa dele, que achou muito estranho pois os motivos da visita não tem qualquer relação direta com ele. Também diz a nota do delegado que são fatos ocorridos há quase três anos e coincidentemente no período que ele se afastou da chefia da Delegacia do Meio Ambiente e se tornou pré-candidato a deputado federal. Que os agentes foram até a casa para cumprir o mandado de busca e apreensão, que ele sempre colaborando com qualquer investigação entregou os objetos solicitados, também reforça o delegado aqui nessa nota que está sereno e confia plenamente na justiça. No entanto, não irão ficar calados diante de tal denúncia que partiu de pessoas maldosas e que nada fizeram pelo bem da comunidade. Encerra a nota o delegado Matheus Laiola, Jasson, dizendo que agradece o apoio de todos e que segue ainda mais forte no objetivo de servir e compartilhar boas ações. Jasson, volto contigo aí no estúdio. Nesse momento eu estou sem retorno aqui, já vou reestabelecer para a gente continuar conversando. Jasson. Ok, Thaís. Obrigado pelas primeiras informações. Quero agradecer muito a você também que está ligado aqui na RIC TV, na RIC Record TV, aqui no Balanço Geral. Muito obrigado pelo primeiro lugar aí no seu coração, por nos dar a preferência, por estar junto com a gente nesta terça-feira. Tenho certeza que o nosso time está trabalhando com muita dedicação para levar informação de credibilidade. Pode confiar, pode acreditar. Gente, o que que a Thaís tosse aí nessa informação? Vamos dar um resumo da história, né? É o trabalho do GAECO, do Ministério Público, fazendo uma investigação de concussão. O que que é isso? Esses policiais, eles são suspeitos de terem pedido dinheiro para não investigar, para não fiscalizar um posto de combustível. Pelo menos é o que está à frente dessa investigação. Teriam outros casos, mas seria esse o caso específico. O que que a gente trata nesse momento? É o trabalho do GAECO, do Ministério Público. E as investigações têm que prosseguirem, né, doutora Marcia? E tem que se chegar aí. O doutor, ela já se manifestou, inclusive os outros policiais também devem se manifestar, a própria Polícia Civil e o GAECO fazendo o trabalho dele. É, no momento em que se abre uma investigação criminal, ao mesmo tempo se abre um processo administrativo. Isso para que se tenham as apurações, não só do ponto de vista criminal, que esta é o GAECO que chefia, né, né, que capitania, e também é de fundo administrativo, ao qual a Corregedoria leva. E aí o plano é que se apurem as responsabilidades. Se ocorreu ou não ocorreu, o que ocorreu e quais são os responsáveis por isso, né? Tá certo. A Thay, estravei só, ele volta com mais informações sobre esse caso no decorrer aqui do nosso Balanço Geral e também outros assuntos que nós temos para conversar ainda hoje com a Thaís aqui. O nosso time está aí, nosso time está aí. Prepara aí, Brunar. Sete meses depois de muita dor e poucas respostas, o BG vai falar agora da morte do jovem Douglas de Oliveira, de 22 anos.